Então, gente, é importante isso, né? Nós trouxemos mais uma vez uma convidada, né? Na última semana, nós trouxemos também uma psicóloga que falou sobre a lei do espelho. Então, a gente tem procurado trazer conteúdos muito relevantes para as pessoas que estão participando da comunidade. Assim, vocês já estão aí com uma biblioteca simplesmente espetacular de conhecimentos. E a live de hoje vai trazer exatamente a não localidade quântica, né? Que é um dos princípios mais extraordinários da física quântica. Ou seja, você pode se comunicar à distância. Não existe distância no nível quântico. Ou seja, a informação acontece de maneira instantânea, né? E aí, você saber que você pode fazer isso em processos de cura, você pode fazer isso para que você possa se harmonizar e trabalhar preventivamente, né? Porque o que é que eu tenho hoje... É pouco mais de 30 anos que eu deixei de tomar medicamentos químicos. Claro, se for numa emergência, numa situação emergencial, eu reconheço, é importante essa coisa da integração, não é da negação, mas é a integração. A questão é que as pessoas, o que elas fazem primeiro é tomar um medicamento químico. Então, você pode deixar isso por último, numa situação emergencial, mas não é a primeira coisa a ser feita. A primeira coisa a ser feita quando a gente tem um sintoma é buscar as causas do sintoma, tá? Claro que se você tem uma situação aguda, grave, algum acidente, principalmente em cirurgias, então a alopatia tem... Você pode passar por necessidades mesmo de algum medicamento químico. A grande questão é que você pode trabalhar com essa mentalidade que mesmo quando você tiver uma necessidade de um medicamento químico, você não faça isso por muito tempo, porque ele vai causar danos, né? Ele vai causar danos. Tem os efeitos colaterais, eles são feitos de materiais sintéticos e que comprometem, né? Vão comprometer a sua saúde mais cedo ou mais tarde. A grande questão é você exatamente buscar as práticas naturais que vão ajudar, né? Que vão ajudar... Oi, Sabrina, você por aqui também, que bom. Que vão ajudar você nesse caminho, né? Nesse caminho de conexão com a autocura, né? Com a inteligência, porque o que a computadora faz é despertar a farmácia interior, gente. Então é importante você entender que você tem uma farmácia aí no seu corpo, né? Ou seja, o universo é extraordinário, né? A inteligência do universo é uma coisa extraordinária. Então você... O que a computadora faz naqueles pontinhos ali, ele leva a informação. Quando ele ativa ou desativa um ponto daquele, você está mudando a sua química corporal. Você está mudando a comunicação corporal, né? E com isso você está exatamente promovendo, né? Promovendo o autoequilíbrio. Então isso é fantástico. O meu livro, né? Para quem não conhece ainda, né? O Poder da Autocura, né? Inclusive, nós estamos com uma promoção, gente, que você adquirindo o livro, né? Lá no nosso Instagram. Você adquirindo o livro, você ganha um mês grátis de presente para conhecer o conteúdo da comunidade, tá certo? E ainda ganha uma meditação, tá? Então isso aí eu esqueci de falar para vocês, mas está no finalzinho, eu estou falando isso aqui. Você pode adquirir o meu livro e ganhar a experiência de um mês na comunidade. Então, eu acho que você está falando isso aqui. Obrigado.